aqui. É por isso que vocês, pais, nos enviam seus filhos. É por isso que somos a melhor escola preparatória dos Estados Unidos. Como sabem, nosso estimado Sr. Pórsios do Departamento de Inglês se aposentou no período passado. Mais tarde, terão a oportunidade de conhecer seu substituto, o Sr. John Keating, que também foi um formando com honras nessa escola e que, durante os últimos anos, lecionou na conceituada Escola Chester, em Londres. Foi muito bom ter ele aqui. Ceremonia emocionante, como sempre. O Sr. ficou muito tempo longe. Oi, Dr. Anderson. É bom ter vocês de volta. Este é nosso caçula, Todd. Sr. Anderson, o Sr. tem uma grande missão pela frente. Seu irmão foi um dos nossos melhores. Obrigado. Foi linda a cerimônia. Obrigado. Que bom que você. John. Oi. É um prazer vê-lo novamente. Oi, Sr. Anderson. E eu. Esperamos um grande desempenho seu este dia. Obrigado, Sr. Ele não vai nos decepcionar. Não é? Ele faria o melhor possível. Vamos, filho. Rosto erguido. Rosto erguido. Nada de choro. Não quero ficar aqui. Não se preocupe. Eu amo você. Oi. Vamos ter colegas de quarto. Eu sou o Neil Perry. Eu sou o Todd Anderson. Por que você saiu de Bellingcrest? Meu irmão estudou aqui. Ah, então você é esse, Anderson. Isto aqui é para a sinocite. E se ele não conseguir engolir, o senhor dá uma dessas aqui. E se ele respirar com dificuldade, o senhor pode dar uma dessas aqui. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. E você trouxe o vaporizador? O vaporizador? Onde você colocou ele? Oi. Oi. Como é que vai, Neil? Oi, Neil. Grupo de estudo esta noite? É, é claro. Nos negócios de sempre.